Inscreva-se no canal reforma aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos Vamo lá pessoal, vamo almoçar, almoçar com seu peda aqui hoje né Hoje eu transformo a liquirinha nesse rei que eu acho de liquirinha, você não gosta? Não recebo, é a minha eucália que eu tenho É dessa aqui que você disse? É, é a minha eucália Ó, veio essa aqui também ó Essa aqui é defumada Come Deixa eu botar aqui pra tu Ó pessoal, eu como só ó Tá bom Deixa eu dizer o senhor Tá bom Ó O médico que assiste nosso canal, ele falou comigo Ligou pra mim Aí disse ó Liga seu Pedro Que tem que mudar um pouquinho de comer farinha Porque farinha dá queima Aí disse se ele puder comer um cuscuzinho Agora cuscuzinho não dá Cuscuzinho não dá Cuscuzinho não dá Cuscuzinho não dá E é? É Então tá bom A farinha, o conforto é farinha E é? A farinha tá certo Tá bom Mas... Tá bom Tá bom aqui? Não, não tô mais feito Deixa eu cortar aqui Deixa eu cortar a linguiça Deixa eu cortar a linguiça Deixa eu cortar a linguiça Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Quer não? Não Só linguiça né? Só linguiça Não é? É bom Só de peito De cores De cachorro De cachorro É E é bom o cachorro Cachorro Come gente Já come gente Não É Tem um país que mata gente pra comer E é Agora Então vai Como é o nome do país? Tu sabe? Japão Japão Lá eles mata gente pra comer Mata pra comer Véio que meu Vem embora de massa Meu Deus do céu Vem embora pra matar Toma a gente Vem embora Toma a gente Eu vou comer aqui Vem essa bacinha aqui Vem bebê Bora comer pessoal Mas não tem outra coisa Tem ali tem E de gerando Tem Aí de gerando não Tem suco Toma isso Não quer não Pega Vou pegar água 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 Pega Pega Eles Vamos lá Eu vou Divine Se eu não gosto de café, um bolinho, que eu não me engano, a água não está ganhando, vou levar água e café, vou baldear, vou querer café. O que é café? O que é café? O que é café? O que é pimenta? O que é pimenta? O que é pimenta? Se eu morrer chegar, eu vou gerar o dia. Hã? Se eu morrer, eu vou gerar o dia. Se eu morrer, eu vou gerar o dia. Mas por pimenta, não. Está bom, hein? A comida está boa, porque eu não tenho dinheiro que a gente tem, carinho. Não, não. Eu fico aqui com o parinho. Se eu morrer, eu morrer no ensino, mais de cinco anos no ensino. Se eu comer, comer, irmão. No ensino, só comer, comer, irmão. E se comer, tudo certo, é uma focaria. Não, não, não. Não, não. O fio é cru. O fio é cru. O fio é cru. O fio é cru. Feijão com óleo? Feijão com água? Feijão com água? Cozinhado na água. É cozinhado na água. Aí é bom, não pessoal? Feijão cozinhado na água. Cozinhado na água, sem vergonha, não vai ser nada. Sem tempero, não é? Tá querendo tempo, qual é o tempero? Só água, não é? Mas não faça óleo, você compra com o riz de óleo e você vai a gente... É feijão com óleo. É, aí bota também com óleo. Olha. Certo. Não sabe o que é com o riz de óleo. Aí tem que ficar com óleo. Comer, quando não foi para o mais. Sabe, você não sabe o que é comi não? Comi? Sim. Sim. Comi dentro, bota o óleo. Quando vai comer, já sai com o riz de óleo. Nós não temos que comer, não. Nós não temos que comer, não. Não tem que comer, não tem que comer. Eu não sei aqui só. Comi dentro. Ei, então vamos fazer assim. Quer que eu arrume um fogãozinho daquele a calvão? Só que ele não desgaste a minha casa, não. É, desgaste a casa. Quer um fogão de lenha? Fazer um preto, queimar a casa. É, queimar a casa. Eu me li. Acabar com a minha procédula. Eu ficava aí por aqui. Da Califórnio não. Eu venhei. Eu não tinha ver aqui nem de juízo, nem de juízo. Eu não tinha ver ninguém aqui. Aqui não tem nenhum dinheiro aqui na minha casa. Tá bom? Sim. Você fez casa é para doutor. Ei. Foi com meus dinheiros, mas fez casa é para doutor. Se fosse um cara covado. Se você quiser qualquer dia, vai deixar de preço mesmo. Se você quiser morar mesmo. Se não quiser, ia para lá. Fiz vazia assim. Você quer tão bem aí, eu vim encher um filme mesmo. E preparou, não preparou nem... Nem meu pai nunca tinha para ele. É que meu pai não tinha imposto para ele. Não tinha imposto para ele. Meu pai era uma casinha de chai, mano. Naquele tempo. O que tem, cara? Ele cortou ele para correr do mar. Se eu queria, vir aqui em casa, é que tem... Que tem, vir aqui em casa, não. Mas é assim mesmo, mas... Morreu na minha mão, ei. Morreu na minha mão, pois, teus olhos da memória. Seu pai? Morreu na minha mão. Eu arrancai o calumbi com o pé dentro do meu. Eu sou feliz. Eu arrancai o calumbi. Você sabe o que é calumbi? Sério. Um mar de espinho? Eu arrancai o calumbi, de empilheta para ir a feira dele e morreu mas eu dei conselho para não ir bater mais do que beber e comer floriço você sabe o que é floriço? sabe o que é floriço? aqui pessoal, estou comendo só um feijãozinho de arranca feijão de arranca com farinha tu levou o feijão? você levou o feijão? não, eu não achei o feijão não, eu não achei o feijão não, eu não achei o feijão não, eu não quero ver não, eu não sei o feijão como se eu ia ter é, né? quando eu deixei me pinha de mão da paz até a minha família não foi comer nem ontem foi? só que não presta eu não dou isso aqui por aqui é bom, né? gostoso a minha cama dela tem boi é ruim se eu cangoi mas não tem mais eu ia pedir você eu queria cangoi mas hoje não tem mais hoje não tem mais não quer que já tu tem na gestão de Veneia olha o feijão de noite quer comer um tapioquinha de noite? Não bota mais de limpo, não Sem manteiga Bota só o que? Bota o queiminho, né? Não Pura Pega a cura Sem nada É Tá bom Não pode não pular Tá bom, então traga Depois é que eu não gosto de não pular Vou pedir pra minha mãe fazer uma tapioquinha Pra nós possamos ser com medo doido, tá bom? Vai não mandar Vou Ela faz pro menininho lá Comer Eu digo, faça mais umas duas aí pra seu filho Você quer? Mas se eu comprar vai não, eu não faço aí vai não Só tem duas Tem duas Só tem duas Tem mais Deixa eu ver quantas tem Aí tem três aí Vou fazer mais Mas tá Tá bom? Pode ficar assim aí Deixa eu ver quantas tem Mas eu vi valida. Mas está minha valida. Ah, está a fim de ter-mei. É a fim de ter-mei. Vocês são, vocês são da minha volta. E é? Vocês são, vocês são. Vai na fininha. É a metade. É a metade. É a metade, né? É, você tem questionado. Tchau, mamãe. Olha, filho com ele. Olha, filho com ele. Olha, foi minha companhia. Eita, pessoal. É isso aí, meu povo. É isso aí, meu povo. Tchau, tchau.